O objetivo é desarmar esse pessoal que vive se confrontando diariamente, diuturnamente. É incrível. Vocês acabaram de ver a apreensão dessa arma e também da pessoa que estava com a arma na mão efetuando o disparo em direção a um bar lotado de gente. Esse bar que a gente acabara de fazer essa abordagem.